Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Olá pessoal, vídeo dessa terça-feira, ontem nós tivemos aí uma listinha básica, leve, de 24 caminhões free para vocês baixarem e hoje eu chutei o pau da barraca porque afinal de contas sem reboque não tem graça. Então os senhores tem aí na descrição do vídeo uma lista com 31 reboques free, sendo que alguns deles são reboques brasileiros e alguns deles são packs. Ok? Ou seja, tem mais de um reboque aí e vários tipos de carga. A exemplo do vídeo de ontem, rápido, reto e sem frescura, todos com link direto. Tranquilo pessoal? Espero que os senhores façam bom uso, bom proveito, como são reboques que geralmente fazem uso da DEF de carga da SCS. Tudo é uma questão de testar, é claro, mas eu acredito que deve funcionar em qualquer mapa. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado aí do presentinho, façam seus downloads, bom proveito e divirtam-se. Se você não é inscrito no canal RAG, inscreva-se e acompanhe o conteúdo dessa semana aí, que vou trazer somente mods free, 100% mods free. Beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e faça parte do canal RAG. Então rapaziada, um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Fui!